Preste atenção, ó, uma mensagem muito especial da sua madrinha, tão ouvindo? Olá, eu sou a pessoa que foi escolhida por Deus para te abençoar neste Natal. Preparei este presente com muito amor e carinho, saiba que você é muito especial para Deus, que este Natal seja muito especial para você e sua família. Deus te abençoe, Feliz Natal. E ela mandou uma palavra para os pais, Provérbio 22,6. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Que quando ela for velha, jamais ela vai se desviar, amém? Então foi essa palavra que elas mandaram para as mães, para nós ensinarmos as crianças no caminho que se deve andar. Quando elas ficarem grandes, jamais elas vão se desviar, tá? Vamos aplaudir os padrinhos, né, para mandar essa carta. E vocês vão cantar, se muito amor e muito maravilhoso. Não chore se o mundo ainda não voltou, já é o bastante Deus reconhecer. O seu valor, você é precioso. E reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não voltou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro é puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui, pra te levantar, se o mundo te fizer. Eu sou o que?